Vocês veem o seguinte, duas criaturas voando assim acima, eles aparecem, tinha aquele que vocês já tinham visto e um outro com o couro da asa dele mais escuro, tem um buraco na asa desse daí, mas mesmo assim ele consegue voar e eles aparecem escondidos surpreendendo a Hope. A Hope abre um olhão assim, um enfia a parada no pescoço, o outro na barriga dela, e ela... você sente queimar o ferimento, Hope, e você cai. Na Sunrise... A Hope não tem resistência, é fogo? Opa, pera, fogo eu tenho resistência. Não é fogo não, é veneno. Seis de dano, Sunrise, cheque de constituição. Tá. É, save de comp... Isso, save, perdão. Quatorze. Quatorze é o suficiente. Então, é metade, tá? Seis de dano. Metade disso aí, quatro de dano de veneno. Nossa, esse aqui é um buraco, é um princípio já. Tchou. Agora é... Vambora. Boa! Tá bom. A Hope tá caída, né? Sim. Ataca, deixa que eu vou levantar ela. Espera aí. Eu vou usar minha canning action pra dar... Ride aqui na... Pela canning action e pela minha habilidade de Ralph, eu consigo dar um ride quando tem alguém, tipo, de uma categoria maior que eu, dando cobertura, que é o caso da loira aqui. Certo. Eu vou usar pra ficar escondido. Self. Beleza. Saco minhas duas espadas. Só uma dúvida, eu alcanço a altura que eles estão voando ou não? Antes de sacar as espadas. Alcanço, alcanço. A sala não é alta. Tem que dar um pulinho, mas você alcança. Saco minhas duas espadas, vou aqui por trás. E... Dois ataques nela. Beleza. Com sneak attack, tá? Só vai. Shot sword, vamos lá. Ataque 1. Ataque 2. E é com vantagem os dois, né? Ataque 3. Ataque 4. 14 e 16. Tá. Vamos com calma. Você tava rolando com vantagem. Então, olha só. Esse 1 vai embora. 14. 14 acerta. E o outro também acerta. Você acertou os dois ataques. Pode dar o dano. É... Deu aqui, ó. Ah, é. O dano já tá aí, né? Perdão. É que o sneak é só do primeiro, tá? Beleza. Aí eu considero o quê? O do 14 que acertou? É, né? Os dois acertaram, né? O... Que foram dois ataques, né? Tá. Beleza. 6 e 14 fica com 14. Vou pegar 9 do primeiro ataque. E 4 do segundo. E 4 do segundo. Dá 9 por 4. Como é que você quer matar ele, Boa? Yes. Cara, eu vou com as duas espadas e passo assim na cabeça dele, ó. É um tesouro. É um decapitador, Orinha. Show! Show! Tesouro. E o bicheiro tinha aparecido, né? Ele tava rindo, Boa. Ele tava rindo. Você chega por trás, cara. Ele... É surpreendido assim e a cabeça dele cai pro lado. As asas dele param de bater. Ele cai no chão. Voa sangue pela sala ali. Show de bola. Show! Tá. Ah... Mais alguma coisa, Boa? Cara, não tem muito o que eu mais vou fazer, não. Cara, deu de tudo ali, meu. Tá. A Raya, ela vai... Ela vai atacar também, tá? Essa criaturazinha aí. Raya! 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 Vai mais um 20, chat. Bota pra ela. É só pra ela que pode. O Luca tirou um 6. O Luca! O Luca! Mas eu vou jogar com o Tide. O Luca! O Bulldog tirou um 11. 11. Que é o suficiente pra acertar esse bicho. Boa. Raya! Será que a Raya mata ele? Raya, Deus. Quer ver? Qual o dano da Raya? Mata. 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 Ela é muito forte. Olha o espadão dela ali, pô. É grande, é grande. Maior que o menino, pô. É. É um corte e só mata. Ooooooo! 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 Jogo muito! Tô falando! 11! 11! É o suficiente. Ela mata esse também. Não dava brincadeira, menina. É assim que rola um D8, né? Assim que rola um D8. A gente tá ensinando pra nós. Show de bola! Com isso é o Zach. Eu vou desacordar esse cara. tentar desacordar ele com a lateral do machado. Beleza, que é a porrada. 23. 23 pega. 6 de dano. 6 de dano ele deita. Ele tá todo animadão lá, me deu uma porrada, ele abre os olhos assim, só vê a lateral do machado dando de cara nele, assim, e o Zeke dá uma suspirada. Beleza. Tá, esse cara tá desacordado. Perfeita a concentração. Surry. Eu. Tá. Eu vou atacar, eu vou só me ajeitar aqui nessa posição, tipo, eu vou dar um uh e vou atacar o imp. Eu vou usar o eu vou usar o o Secret Flame nele mesmo. Certo. Então, é dex. Save de dex, né? Uhum. Murakim tirou um 14. É, o que ele precisa. É. Eu vou usar a minha bonus action pra apontar pra Hope e eu seguro no meu no meu tomo, tipo, eu meio que abraço ele com o outro braço, aponto pra Hope e faço uma leve oração, como ela tá agora até 10 metros de mim, eu consigo curar ela e eu uso dois Healing Lights. Então, são dois D6 para Hope. Cinco. Cinco de vida. e eu falo ó Deus quebrado, precisamos da sua ajuda. Não esqueça sua filha e cura Hope. Beleza. O Deus quebrado te manda a bênção e Hope cura cinco pão de vida. Show. Beleza, Hope levanta, cinco pão de vida. Mais alguma coisa? Só. É isso que eu consigo fazer. Então já é, Hope. Hope, você sente aquele calorzinho gostoso da vida? Uhum. Entrando em você de novo. Ainda não chegou a minha hora. Infelizmente. Personagem depressivo, vamos lá. Save Wisdom, mestre. Vai usar To the Dead. To the Dead. O Glenan rolou um dezessete. Pô, mó fácil. Sorry, guys. Não. Não, é. Pelo menos é o seu dado que está sendo bom, não é igual em mesas que o meu dado é ruim. Segue o jogo, mestre. Com a bonus action, ela vai aproveitar que está com a flauta ali na mão e ela vai dar uma Bartik Inspiration para Sunrise, caso aquela criatura acerte ela porque ela sofreu muito. Tadinha. Obrigada. não merece. Então é o Kodravon agora. Planquei ele aqui, mestre? Fala de novo. Dá. Dá, 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 dá. Só chegar aí e bater. Pode rolar com vantagem. Planquei. O guarda está caído, o Imp está aí ainda. Boa, o Imp está aí. Boa, o Imp está aí. Nossa! Caralho! Como é que você quer matar ele, cara? Ele faz picadinho de Imp. Eu até fico feliz de ter deixado ele se jogar de bar. Como é que foi, caverna? Uma coisa, pegar... Na hora que eu vejo o Imp ali, eu pego um pouquinho de score ali na... na... na prateleirinha ali, pulo e bato com o machado de cima para baixo. Beleza. Vai quebrar uns vasos ali, não tem problema, não. Não tem problema. Essa é a última preocupação que eu vou pro Bárbaro. Agora é o seguinte, galera. A porta está sendo forçada, tá? O maluco está batendo. Mas é uma porta de boa qualidade. Então, assim, não vai ser tão simples abrir ela, tá? Deixa eu rolar mais uma andada aqui só pra gente ver. O Bulldog tirou um 16, que é um bom número, mas eu acho que não é o suficiente pra abrir isso aí, não. E... E beleza. Vocês sabem, né, que, sei lá, tem gente dando a volta, tá vindo pra outro lugar, vocês imaginam isso, tá? Vocês querem fazer o quê agora, imediatamente? Não precisa seguir iniciativa, não. Vou bem rapidão. O Zé que vai gritar pra galera. Tá. Saímos ou continuamos pra dentro? Não precisa iniciativa, só uma parada, não precisa iniciativa, mas o tempo tá correndo, tá? As coisas estão acontecendo. Então, não é pra... Eu vou beber a potion of healing. Esse soldado não tá aqui mais, então, né, Gruntar? Esse soldado tá desmaiado. É, ele tá caindo, é. Eu vou responder o Zé que eu falei, a gente já chegou até aqui, vamos adiante. Se esses imps surgiram, provavelmente tem mais coisa aqui. Eu olho pra reia. À esquerda, à esquerda. O Gruntar, o que que eu vou ver, cara? Tipo, lembra no primeiro, no caso, tipo, o ar foi o imp passando ou eu senti, tipo, uma passagem, alguma coisa assim? Não, foi o imp, foi o imp. Tá. Então, eu vou aqui na porta da esquerda onde tá. Codragão, abre essa porta, Codragão! Codragão. Eu vou olhar pra reia só pra ver o que que ela tá falando, o que que ela tá reagindo. Cara, ela tá surpresa e assustada ao tanto quanto vocês, tá? Só que a minha pergunta, ela tá disposta a continuar? Tá. Você abre a porta, eu falo pro Codragão e espero ele abrir a porta. Tá, vocês vão abrir essa porta aí. Uhum. Beleza. Mas, mestre, eu vou falar pra tentar embarricar essa. Que não tem nada aqui. Eu acho que alguém pode vir por trás. Ah, tem sim, tem um monte de prateleira que eu posso jogar em cima dessa porta aí. Mas elas estão presas na parede. Eu falei, mas não... desconsidera aí depois. Codragão! Codragão! Eu aproveito a movimentação pra... Eu aproveito a movimentação e fico mais perto do Zack e falo assim, você tem certeza que vai deixar ele só desacordado? Você tem algema! Você tem algema! Você tem algema! Mas é melhor guardá-la! Eu bati bem forte nele, ele não vai acordar tão cedo. Tá bom. Tá, é, Zack, você vai me dar sua pote? Eu vou dar a poção pra Rol, nesse momento também. A minha pote de rir. Eu tenho várias maneiras de me rir lá e... Eu quero pegar, eu quero pegar, eu quero pegar, eu quero pegar essas poteleiras. Eu só não quero garrafar agora. Sim, sim. Você vai na brutalidade, o Codragão? Na brutalidade. É. Só faz um Atlético pra mim aí, só pra eu entender a velocidade que você vai fazer isso. Porque não é difícil, tá? Ele pode abrir a porta. Não vou falar, não. É, tu não. Você quer pra prateleira sem problema, tá? tira ali, dá uma porrada, quebra a prateleira. Como é que você vai barricar? Qual porta você vai barricar mesmo? A da direita, né? Essa aqui, é. Tá, como é que você vai fazer isso? Ah, vou montar as coisas em cima, jogando assim na penteada com a porta. O problema daí é o seguinte, ela abre pra dentro. Ela abre pra lá. Ah, abre pra dentro. Mas é só se a gente barricar a outra, então, eu falo. É só se a gente barricar aquela lá. Então, pega as coisas e joga pro outro lado. Vamos, vamos. Vamos pra cá. Tá. Vamos embora. A gente vai avançando aí. Tá bom. Tá, mas, peraí, mas essa porta aqui também abre pra dentro, né? Também abre pra dentro. E ela tem algum tipo de tranca ou não? Ela tem tranca. Ela tem tranca. Tá, mas é o seguinte, eu vou pegar um desses armários que eu vou puxar pra dentro aqui e vou usar pra barricar essas portas. Não é armário, é prateleira presa na parede. É prateleira, isso, é prateleira. Mas só pra atrapalhar, não precisa ser nada pra... Eu vejo, eu vejo, DM, se tem um... se tem alguma chave, alguma coisa no bolso desse soldado desmaiado aí. Boa. Cara, esse soldado, ele... ele tem sim. Orra! Matamos certo. Ele tem a chave da porta, tá? Ele tem duas chaves. Eu vou tranco... Eu tranco a porta, essa aqui também vejo que tá trancada, se não tiver o tranco. Essa? Isso, essa porta aí. Não, essa tá. Aí não tem chave. Essa porta. Aí não tem chave. Ah, tá. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, guys. Eu tranco. Vou abrir aqui. O que acontece é o seguinte, pessoal, quando vocês entram aí, vocês veem... Ah, tinha uma porta ali, velho. Os guardas chegando. Eu achei que isso aqui era a porra da porta. Os malucos deram as voltas. Isso aqui... Isso aqui não dá pra ver. Muito bem, Gruntar. Parabéns. O quê? Não fiz nada, velho. Mas foi muito... O jeito que você escondeu as coisas ali ficou muito bem feito. Foi sem querer, velho. É, imagina, mas... Por isso que chama a porta. Me beitou hard. É, mas é isso, né? Me beitou hard. Mas não tinha como saber, tá ligado? Não, não tinha. Mas você grita? O lance é o seguinte, cara. Quando vocês entram aí e tal, os guardas estão vindo. O que aconteceu? Os guardas... Não eram tão burros assim, deixaram o maluco ali e os outros deram a volta. Porque eles sabiam o que pra passar naquela porta ia ser o inferno. Então eles deram essa volta, saíram correndo, deram a volta, tá? E quando você dá de cara com eles chegando aí. Beleza? Tá, mas é... Eu vejo que dá tempo de voltar e fechar a porta pro outro lado. Como é que é? Dá pra ter iniciativa agora, né? É, vou voltar pra iniciativa, velho. Tá. Quem conseguiu passar? É o que tá aí no mapa. É o que tá aí. O que vai procurar o cara? Tá. Tá, eu vou fazer o seguinte. É iniciativa, mas eu vou deixar a galera que foi mais afoita aí primeiro. Tipo, é o Zeke agora. Tá. Eu vejo a galera entrando, toma aquele susto, e aí eu falo, pro outro lado, pro outro lado! E aí, vou voltar pra cá, só que eu vou... ficar na porta, assim. É melhor atacar eles logo. Uma hora a gente vai ter que matar esses caras. Você vai falar isso pro Zeke? Ó, sunrise tá sangue no olho, tá? É, essa é a lógica, velho. É, eu vejo ali que... Eu vejo que tu vai voltar, porque eu tô com o Zeke, uma hora a gente vai ter que enfrentar eles. Tá, mas aqui a gente afunila eles, o Zeke foi falar. Só que eles têm, acho que arco. Não, não tem não, pô. Os arcos estão lá fora. Por enquanto. Não confiem no que vocês não estão vendo, hein, que o boneco de vocês não tá vendo. Não, eu vou agir assim, baseado no que eu vi. Tá, tá bom, beleza. É o que eu sei que faria. Sunrise! Tá, eu vou me mover pra cá, tipo, ficar... Porra, me deixar sozinho? Tá, eu vou fazer assim. Eu tava aqui. Eu vou andar até... Eu vou andar até aqui. Acho que aqui eu consigo atacar. 25. Tá, eu vou jogar um Ray of Frost neles. Beleza. 14. 14. Só um segundo. 14. Não pega. Não pega. Tá bom. Então, eu vou... Tá bom, beleza. Tentei. E volto. Vem pra cá. O que eu consigo fazer? Certo. Codravão. Codravão. Eu vou... Vou sair correndo. Ai, ai, ai. Eu deixo todo mundo vazando, eu vou vazar também. Eu falo, ué, onde vai todo mundo? E ai, eu me... Me movo lá pra dentro. Tá, vocês vão fechar essa porta? É a ideia, hein? É. A ideia, na verdade, é vir pra cá, né? É que eu fiquei aqui pra... Cobrir a galera. Tá. Eu tranco a chave. Onde eles entram. Não, não tem chave daí. Ah, daqui não tem chave. Só tem a chave da porta principal e uma outra que você não sabe qual é. E essa aqui é a outra que tava dentro, né? Tá. Eu posso fazer uma ação mesmo sem chave? Não. Pode, o que você quer fazer? Eu quero usar meu... meu tips kit pra fechar. Que nem um abre ou fecho. Ah, o louco. Bravo, bravo. Vai, roda aí. Vou pegar aqui. Vou só pegar o equipe também. Vou cheque com ele. Com consciência. Faz um cheque de destreza, né? É a Tiff's Tools. Pode ser a destreza. Ah, entendo. É a Tiff's Tools. Eu não sei se você tem aquele expertise nela, tá? Tenho, tenho. É, então... Beleza, você consegue. Você consegue, você consegue. Tem o Tiff's Tools. Você tranca essa porta, cara. Na hora que você vê o guardi... Não, na verdade, você... Quando você tira a gazu assim, você sente a pancada na porta, tá? O maluco tentando arrombar. Bum! Vamos ver. O Galatai tirou um 12. Not enough. Tá. Você sente a pressão, o vento, cara. O deslocamento de ar bater. Porque quando você tá saindo assim, a porta bate. Bum! Mas ela segura, ela aguenta. Fechou. Show. Vocês vão fazer o quê? Fala pra mim. De novo, podemos sair da iniciativa, mas as coisas estão acontecendo. O tempo tá rolando. Eu vou pra outra porta ver se a chave abre. Fora a chave, eu achei um dinheirinho com ele? Não. Só pra ter certeza. Depois você me fala depois. Tinha ouro com ele. Alguma anotação? Não, não, né? Não, anotação não. Eu peço... Depois me cobra esse dinheiro e a gente rola. Eu peço pro Bárbaro tirar as coisas daqui e passar pra cá. Tipo, jogando mesmo. Peço pra todo mundo sair do caminho, obviamente. Sim. E pra gente poder vir pra esse lado aqui e ver o que tem. E, mestre... Pode falar. Uma pergunta. Pode falar. Esse sangue nos olhos, parece algum tipo de feitiço? Rola um cheque de arcana. Você não sabe, Rope. Não tem nada que te indique isso que você tenha percebido, não, tá? Não tem nada que te indique. Beleza. Beleza. Essa porta aí, ela tá aberta, na real. Ah, então eu vou passar. Vou abrir, né? Na verdade. E dar uma olhadinha. Algum sinal de soldados? Não, sem sinal de soldados. Esse quarto, ele é um dormitório, tá? É um quarto bem simples. É um quarto bem simples. Tem uma mesa de madeira. Tem umas camas que são bastante desgastadas, tá? Tem uma que tá meio torta. As roupas e o tecido dela não tem nada de muito que te chame a atenção. Tem um baú velho, bem no cantinho ali. Eu falo, venham, venham, venham. Eles já vão passar por essa porta aí. Eu vou deixar todo mundo passar na frente. Eu quero ficar por último. Mexa o token nisso aí. Eu falo. Esperando a andar, hein? Eu ouvi Sunrise comentando que uma hora vamos ter que enfrentar eles. Talvez se eu ficar escondido aqui e outro alguém ficar escondido ali, quando eles passarem desesperados atrás da gente, podemos surpreendê-los. Tem uma porta aqui, tá? Ah, eu vi, eu vi. Vou ficar mais perto dessa porta aqui, tipo, se algo vir por aqui. O Zack vai servir de isso que ele fala. Eu vou ficar aqui no meio chamando a atenção. O Bárbaro vai ficar stick ali. Ah, você vai ficar stick? Eu vou rapidinho. Que dragão? Baixa aqui, que dragão? Você baixa? Baixo. Eu dou dois tapinhas. É. Eu dou dois tapinhas na cara dele assim. Quando o inimigo vem te pegar, Brontanveres vai te salvar. É um... Você tem vantagem no stealth. É um poder do meu domínio. Já te passo aí. Tá, vocês vão entrar aí. Vocês fecharam a porta ou deixaram ela aberta? A gente deixou aberta, porque a ideia é o seguinte aí. É tipo, eles verem o... Tá, verem o Zack, né? O Zack ali, saindo na putaria. E eu e o Bárbaro vamos cada um pegar um na... Rola stealth vocês dois. Beleza. Deixa eu só ver aqui direitinho o que ele ganha. Blessing. Eu vou jogar aqui no VTT pra galera ver. Aí, ó. Você tem vantagem no stealth. Você tem vantagem no seu cheque de stealth. Fechou? Fechou. Ele rodou ali, deu 14. Beleza, 14. Rola o teu stealth também. Fala, galera do Dungeon Masterclass. Sejam todos bem-vindos aí. Você tá fazendo o baldo esguente decente em tua Vernus. Beleza. Nossa, meu. Que mentira. O que vocês percebem é o seguinte, galera. Demora um tempo, os caras forçam a porta. E quebra essa porta aqui, tá? Ela quebra. Os malucos, eles... Como uma inundação, como uma enchente, eles entram nessa sala. Um desses caras vem aqui e abre a porta aqui de baixo. Esse maluco tá vendo o Zack. Ele para aqui assim. Ele fica olhando o Zack. O maluco vai pra lá. Você vê que os caras, eles se preparam, tá? Um junta, o outro vem, os caras se preparam e fica encarando você, Zack. Você vai falar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? O cara dá aquela parada antes de dar o charge, entendeu? Antes de avançar. É, eu imaginei. Tá, deixa eu só dar uma olhada na minha ficha, que eu sempre esqueço que eu tenho. Que eu peguei, peguei um monte de coisa. Mostra bem, o Deus. Meninas podem... Podem abrir uma porta ali também. É. O Deus, mas não vem em ele. O Zack, ele vai olhar pra esse cara que tá na... Eu posso ter uma ação agora, fora da iniciativa? O que vai ser? Posso dar um ataque? O que você quer fazer? Eu vou usar uma magia. Pode usar. Tá, o Zack, ele vai olhar pro cara assim, e daí ele vai lembrar da roupa e do Amon usando uma magia toda vez, toda hora, e ele vai bater com o machado no escudo dele assim, como se fosse fazer um som com os metais batendo, mas não faz som nenhum e ele joga um Toll the Dead no cara. Tá louco. Tá louco. Estamos fazendo escola. Caralho, 15 caras com Toll the Dead. Ahn... Vutz, tirou um 17. O maluco tava lá, né? Parado ali, quando você faz isso, ele balança a cabeça assim, arranja o dente, e é a hora que ele vai atacar. Fala, vamos! Oi? E eu grito, vamos! Ele, 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 ele vem correndo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, merda, não. Não, nada aqui. Caverna tirou um 14. A questão é, ele passaria correndo? É, acho que é. Então, o lance é o seguinte, cara. O... Boa, ele vem correndo, velho. E quando ele vai entrar, ele gira a labarda dele em você. Vux! Lógico, é que ele vai gerar a labarda em você. Mas ele é muito baixinho, ele não esperava por ele. O puta, o Broody tirou um 6. A sorte boa é que você é um cara muito ágil, você é um cara muito sagaz. E quando a labarda passa, você toma um pouco de susto, mas você consegue abaixar e desviar e sair dela. Mas eu não abaixo assim, ó, abaixo pra trás, que nem Legolas. Abaixo pra trás que nem Legolas, show de bola. Esse Manolo, ele para aí, bicho. Esse cara aqui entrou, esses caras... Mas o... Mesmo assim, o Codragon pode bater nele com vantagem, que nem ele bateu em mim. Porque o Codragon tava com... Tava com stealth alto. Justo, ele viu você, não viu o Codragon. Agora é o seguinte, vamos lá. Não quero que rola outra iniciativa não, vambora. É boa primeiro. Bora, boa. Não pode o Codragon dar o ataque nele primeiro? Dessa ação toda? Pode, vai. Era o teu... Ó, quando for fazer Red Action, tem que especificar direitinho, tá, guys? Mas eu deixo você bater. Não, acho que a gente... É... É que eu entendi o que vocês fizeram, mas ninguém falou nada. É, claro que é um Red Action, né? É, você tem que falar. Tá, Red Action, quando alguém entrar, a gente bate. É. Mas pode bater, vai. Eu, eu... Tá, ele tá... Dá vantagem no ataque? Sim. Pode, pode ser. 11. 11 não pega não, bicho. Ele tava preparado, o que aconteceu é que a emboscada de vocês acabou, ele viu vocês, né? Então ele tava preparado, a hora que você vai bater nele, ele defende com a alabarga. Mas você só jogou uma? Cadê a vantagem? Ele jogou, tá, Jairinho? Ele já jogou, tá, Jairinho? É, mas tentou. Tá. Boa, é você, boa. Cara, o que eu vou fazer? Tancar a porta, já que ele ficou do lado de trás. Não, não, calma aí, não deixa você fechar a porta não, você tá atleta. Ele tá do seu lado, você vai tentar fechar, ele fica ali, entendeu? Não, fechou. E já grito, ajuda! Vixe, o Muti tirou 7. Ih, mas você tirou 8. Ele tirou 8! Não, mas pera aí, 8 é o teu total, 7 é só o dado dele. Ah, que guardinha bem bosta, hein? Não, cara, você não consegue fechar não, velho. Eu falo, eu falo, o grito falou aí, fecha a porta, fecha a porta. De novo, é uma coisa que acontece. É a Rhea. Cara, a Rhea fala assim, cansei dessa luta, fecha a porta, nada. E ela vem aqui e enfia a espadada no maluco. Pô, NPC! Pudêus, gente! Pudêus, pudêus! Pudêus, pudêus! Pudêus, pudêus, pudêus! Ó, o Remaker tirou 19. Só vamo. Nossa senhora! Vai ganhar o bravo essa menina, né? É, ela ganha, ela ganha, ela ganha, ela ganha. É, ela vai matar todo mundo, bicho. É, a gente precisa mais NPC do nosso grupo. Não dá pra ser. Ih, que mais não ataque, ela dá outro. Ela não dá pra ser. Ela não dá pra ser. Ela não dá pra ser. Não dá, não tem espaço, mané. O quarto é pequeno, só tem uma portinha, vocês tão lutando ali, entrincheirado. Tem como você jogar alguma coisa, ele vai ter cover. Ou você corre tudo na porta. Não, eu posso dar o Toddededged de novo. Agora ele tá modando, vê se é melhor. Eu faço a mesma coisa. O Zeke, ele tenta mais uma vez, ele tá tipo... Não era pra se funcionar, ele bate de novo no escuta. Agora funcionou. O Asker atirou um 9. Eu atirei um 2. Ah, meu Deus. Tá, beleza. Mais alguma coisa, Zeke? Não. Fica aqui atrás dela, mais ou menos. Sunrise. No bloco. Eu vou... Eu vou... Eu falo... Não adianta, a gente vai ter que enfrentar eles. E eu pego o meu tomo, abraço ele bem perto do peito, assim. E eu falo que a Luz de Umater nos salve. E aí eu vou castar... Eu vou falar... A palavra de Radiante. Radiance, né? Yes. E é... Ele tem que passar em um save de constituição. Save de qual? Save de qual? Havast, você tirou um 13. Qual é o número? 14. Não passou. Yes. Boa, Rafa. Você tem que ser de dano. Beleza. Quanto é? 2. 2 de dano. Pelo menos não é 1. 2 de dano. Vai de pouquinho. De pouquinho em pouquinho mata. Tá indo, tá indo. Ele tá bem machucado já, hein. Mas tá vivo. Muito bem. Roup. Roup. Prendi de você, Roup. Mostra pra mim como é que foi. É, é. Alô. Todo é dead, Roup? É, é save de wisdom. Todo é dead. Save de wisdom. Jujubileu tirou um 13. Tomou. Passa, né? Tomou. Ah, quanto que é o seu 100? É 13. É 13? Putz, então passou. Não, pera. Não, tá errado. É 8 mais profissionais. É 8 mais 2. É 8 mais 2. É 8 mais 2, 10. Mais 5, 15. Tu tem 20 de carisma? Tá errado aqui no Beyond. Não, não. Desculpa, trolei. É 13 mesmo. Nossa, contei pelo save and throw de carisma. Não, é 13 mesmo. É 13 mesmo? Tá. Eu fui pelo save and throw de carisma do que o resto. Então ele passou. E aí eu grito pro Ladino. Joga o frasco de fogo no meio deles. É que não tem muito meio aqui, mas beleza. Não tem muito meio. Codravon, vai Codravon. Vou. Fica porrada, cara. Pelo amor de Deus. Batei. Não era com vantagem não, mas 22 acerta. 22, olha. É. Nossa senhora, velho. Ah, chorou. Isso, velho. Boa. Morreu. O Will quando acerta, acerta. Tá morto. Beleza. São os caras. Tá, eles vão fazer o seguinte. Esse cara fecha aqui. Esse cara vem pra cá. E esses caras vão atirar. A gente consegue ver que os caras estão saindo da sala por trás? Consegue. Tá. Esse cara fica aqui. Vamos lá. O maluco dá a porrada na mina. O buraquinho tirou um dois. Vai errar. O cara manda a flecha lá de trás na mina. O Grude tirou um nove. Caraca, essa aí é braba, né? Não acerta. Erra também. E agora o alfa tirou um quatro. Também erra. A paladina... A paladina... A paladina, sei lá o que que ela é. Ela é a guerreira. Ela tancou, velho. Ela fica ali. Defende. Vem a flechada. Ela bate com a espada na flecha. A outra ela baixa. O maluco erra ela. Show de bola. Eu odeio NPC. Boa, é você. Boa. Bom, cano em action. Hide. Esconder. Vai se esconder aí mesmo onde você tá? É, não. É que eu tô atrás da parede, né? Ele não tá me vendo. Você tem um negocinho do Halfling, né? E eu posso me esconder atrás dela também. Tá, vou deixar porque tu é Halfling, senão... Sim, não, beleza. Pode ser atrás dela. A regra permita. É, disso, tipo, escondido. Subo ali na... Na mesinha pra dar um ataque com o arco, surpresa e dar sneak attack. Tá. O Boa é muito pequenininho, cara. E ele se move muito rápido. Ele passa por debaixo da mesa, debaixo da perna da menina, sobe rapidamente e ele já sobe atirando. Pega o guarda de surpresa. E... Pode dar o dano. Posso mandar? Pode. Não. Calma, deixa eu acertar primeiro, chefe. Pode dar o dano é ótimo. Ah, o 27 foi stealth. Achei que o 27 era o ataque. Mas você tem que jogar aí. Às vezes eles têm chance de... E daí não dá o sneak, entendeu? Caralho, eu achei que o 27 era o... Não, mas foi o 14. Acertou? É, mas o 14 não pega. Não pega? Não. Não. Não tem dois ataques? É, é vantagem. Eu já joguei. Só olha, cara. 14 não pega, bicho. Não tem problema. Volto aqui pra minha... Queria muito que tivesse acertado. Daqui termino o meu move. Fico atrás da mesa. Vou ver atrás da... Virou a mesa. Beleza. Vira a mesa. Show. Muito bem. É a mina. Bora. O André tirou um 16. Show. Segundo ataque dela. Marcos tirou um 8. Um 8. Ela tem mais... Não, mais 5. Beleza. O 8 não vai acertar. Ela acertou um ataque só. 7 de dano. Esse cara é o primeiro dano dele. Beleza. 7 de dano. Ela acerta uma espadada no malono. Zack, é você, Zack. Sou eu, né? Você viu a coisa? Ah... Zack, você pode ir ali onde eu estava e dar um ataque, mas acho que ele vai ter... Eu posso agora, né? Estou descansando, você pode. É de vantagem, você pode ver? Mas não é de vantagem, é normal. É um ataque normal. Acho que é o cofer. Então bora. É... Porrada nele. Sem medo de ser feliz. Vai lá. 22. 22 pega. 5 de dano. 5 de dano. Ah, é só isso. 5 de dano nesse cara. Ele tinha tomado 7. Está muito ruim a pessoa. Ele deita. Matei esse, tá? Matou. Velho, sangue nos dói agora. Sunrise. Velhinho, paz e amor. Eu vou fazer um teste de percepção da coruja, do Valerio, pra... Como ele tem vantagem em teste de percepção usando o ouvido, pra ver se tem alguma coisa nessa porta aqui, se eu consigo ouvir alguma coisa aqui. Beleza. Olho nele, Sandra. Percebe o chão. Putz. Tem vantagem. Tem vantagem, é. Não foi? Não foi. Agora foi. Agora foi. 15. Você escuta... Ela escuta passos, tá? Ela fala assim, tem alguém vindo! Tá. Eu vou ficar aqui preparada, eu falo, Hope, tem alguém vindo por aqui. E vou ficar aqui do outro lado dessa porta, e vou... Eu vou... Castar. É... É um momento bonito agora. Eu pego um fiozinho, desse que tá, tipo, todo costurado no meu tomo. Eu começo a meio que formar ele, assim, tipo, enrolar no ar. Seguro... A hora que eu pego com a mão, ele forma uma espada. E... Eu casto... A minha Shadow Blade. Que é uma... Que é uma... Peraí, eu não... Não era pra ter cortado. Deu dano. Deu dano. Tranquilo, tranquilo. Eu gostei da minha Shadow Blade. E aí eu falo assim, é... A hora que eu tô castando ela, eu falo... Eu sempre busco curar, mas em algumas horas, nós precisamos de força. E aí eu preciso da sua ajuda novamente, e aí eu caço a espada. Bonito. E é isso. Eu fico ali esperando, caso ele for... Por alguém entrar, eu vou atacar. Beleza. Hope. Tá, mestre, vamos lá. Eu venho pra cá. E o que que eu casto? Eu vou castar... Fairy Fire. Certo. Num... Num ponto... Deixa eu só linkar a... A spell aqui. Só pra eu poder... Olhar aqui o negócio. Num cubo de 20 bits. Então o cubo começa aqui, vai até mais ou menos aqui, 20 bits. Esse cubo aqui, ele passaria da porta, ok? Tá, pega nos três. Então esses caras aqui, save de destreza. Save de destreza. O primeiro cara, o primeiro arqueiro. Perfeito. A sua gira tirou 18, vai passar. Passou. O segundo, Manolo. O preto tirou um 10. Não... Não passa. Show. É 13, não é? Isso. E o terceiro, o Manolo, tirou um 4, mas também não passa. Show. Tá, eles tão brilhando agora. Coloca algum símbolo em quem tá brilhando, só pra eu só saber em quem eles têm vantagem pra bater. Vocês vão ter vantagem pra bater em quem tá brilhandinho. E eu termino meu movimento neste cantinho, olhando pra Sunrise e pra porta, pra ajudar ela no que eu puder. Beleza. Codravão, é você? Vou no arqueiro. Lembrando, Sunrise, você tem barra de Conspiration. Você vai no arqueiro? Você tá mutado. Vou no arqueiro. Quando você passa pela porta, o maluco te dá uma porrada. Beleza. Eu acho que o Leap Ribeiro tirou um 4. Quando você passa assim, você pega o cara meio desprevenido. O maluco desce o machado, mas acaba errando. Pode bater. Beleza. É o arque mais rápido de todos. 17. Pega. Dá mais um 15 e vamos lá. Caraca, mas não é possível, cara. Caralho, é o MVP, meu. Que orgulho desse D12. Chama no D12. Nossa, que D12 bonito, cara. Beleza, velho. Melhor de acertar. Certei, toma louro. E aí eu viro pra esse cara aqui. Você tem Great Webmoth? Sim, eu viro pra esse cara aqui. Hã? Você tem F-Feed? Não, não tenho. Eu não peguei ela. Não viro se conta. Aí eu viro pra esse outro arqueiro aqui. E vou dar o... A encarada nele com fúria. Pra cima dele. Não, sem usar fúria. Só com fúria do... Com fúria nos olhos. Fúria nos olhos. Nossa, eu adoro. É uma perfeita. A hora que gira o token que você não consegue, como é que é o atalho pra girar o token? Quando você clica, ele aparece com uma bolinha. Você gira ele de boa. Ah, obrigado. É que fica a barra de vida na frente. É, às vezes é isso. Tá, são os caras. Sunrise, a tua Shadow Blade, ela é bônus action? Pode fazer? Ou é uma action? É, né? É uma bônus action. É bônus action. Tá, então é o seguinte. A porta aí, ela abre. Eita. Quando a porta abre, você pode bater. Quem vem lá? Quem vem? É um soldado. Quem vem lá? É um soldado. É um soldado? Irmão do Mikalaté. Hum, Mikalaté. Pode bater. Deixa eu jogar o ataque. É um ataque usando a minha Shadow Blade. Ui, que bom. Hum, tá. É um ataque de magia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 16. Nice. Pega. E... 16, pega. Vamos lá. 7 de dano. Nossa, é 2d8, caramba. 2d8. E aumenta o... Quando eu comentar o nível de magia. Eu... Eu vou só pedir uma espada dele. Assim. Nada, né? Beleza. Ataques no... Codragón. Codravon. Primeiro ataque. Pegou. O Lorde... Quanto ele deu a ser? O Lorde Cave atirou um 14. 15. 15. Ele acerta. Eles estão com... Ah, isso. O outro ataque. O cara puxa... Hum... O cara puxa uma... Uma espadinha curta. E o Sorredina atirou um 20. Ai, ai, ai. Não é assim que se faz, chat. Então vamos lá. Chate, calma aí. Pelo amor de Deus. Foi 2d6. Mais... Deu 8. Mais... 2... 4. Vai tirar tudo. Caralho. Nossa! É o seguinte. Você não tá em fuga, né? Caralho. Não, não tô em fuga, não. Beleza. 18 de dano. O maluquinho vem por trás de você. Gira a espada. Pega na cubada do teu braço. Mas o carinha, o arqueiro. Você não esperava, ô Codravon. Você tinha... Tinha feito uma cara feia pra ele. E ele até fez uma finta, cara. Ele olhou pra você assim. Fez uma cara de assustado. Largou o arco. Mas quando ele fez isso, você baixou um pouquinho a guarda. E no que você baixou um pouquinho a guarda, ele sacou uma espada curta das costas. Enfim, embaixo da tua costela, cara. E você sente a espada entrando em você ali. Eu olho assim... Ele tá fudido agora. Show. Boa, você. Boa. Beleza. Em cima do Codragon ali, a gente tem todas as vantagens contra ele, não é isso? Sim. Sim. Eles estão feridos, ô Gontar? Me dá um status desses dois aqui, assim. Gente, eu vou dar um pulinho no banheiro. Não, os dois estão inteiros. Só quem tá ferido é o cara que tá entrando pelo outro lado. Beleza. Então, cara, eu vou andando até aqui. E... Guardo o arco, saco as espadas e sneak ataque no cara. Beleza. Com as espadas. Você deve ataca em qualquer vantagem, né? Uhum. O fogo é muito louco, meu. Então, eu vou jogar os dois ataques. E é vantagem, né? 22 e 19, olha. 22 perda. 20 e que ataque deu 9 de dano. Tá. E... Você vai matar esse cara. Você mata esse cara. Eu deixo ele... Eu dou... Eu não mato, não. Eu deixo ele inconsciente, tá? Tá. Beleza. Tem dois inconscientes, então. Vamos contando. Uhum. Show. É a... É a paladina. Eu vou jogar a paladina, mano. Ela vai vir aqui pra ajudar a salar isso. Ah, e eu termino só meu move? Um cano em action pra ficar atrás do Kotaku. O Abrax, a BR, tirou 1. Segundo ataque. Skypira tirou 16. Boa. Boa, Skypira. 9 de dano. Ela já tinha tomado 7 e morreu também. Zack. É... Vou correndo aqui pra ajudar os caras também. Vejo esse rapazinho com a espadinha na mão e dou uma porrada. Porra, Zack. Já vai. Pauta. Eleven. Não, cara. Não pego. Vantagem. Rola vantagem. Ele tá brigando. Esse aí não. É verdade. Esse é desvantagem, né? Tá sim. Ah, ele tá brigando também. Tá. Tá brigando, pô. Pode rolar. 21? 21, pega. 12 de dano. 12 de dano? É, eu tô com o escudo, né? Eu tirei o 8. 12 de dano é o que você precisa. Ele tá morto. Ah, eu não queria matar. Eu desmaio, eu acho. Não, eu vou matar. Eu vou... Vai matar ou não? Vou matar, vou matar. Tá bom. Não queria. Beleza. Eu acho que você vê o Zack hesitando, assim, no final. Tipo, ah. Cara, no meio do combate, da porrada. Beleza. Deixa eu... Olha essa música. Então, ambiente, fia. Se eu não vi uma música até agora, que triste. Olha pro quadravão. Metade da vida, né? Sunrise, você que tá aí mais próxima, você escuta um barulho e você vê... Duas mulheres encolhidas no canto da cozinha, tá? Tem uma cozinha aí bem à sua frente. Uma parece ter uns 30, 35 anos. Ela tá usando uma roupa que parece ser um avental, assim. E segurando um cutelo grandão, assim. Meio que apontando pra você e meio que tremendo, tá? A outra tá do lado dela, ela bem mais nova. Deve ter 16, 17, 18 anos, alguma coisa assim. Cabelo preto. Elas tão abraçadas e a mulher segurando o cutelo, assim, meio... Meio bolada. Elas tão no canto da cozinha. Eu tô com a espada ainda. Eu vou me aproximar delas, tipo... Mas... Elas tão aqui, assim. Aonde? Aqui. Ah, tá. Eu vou chegar mais perto, assim. Vou andar um pouquinho. Eu vou falar pra elas... Não tenham medo. Mas sejam espertos. Onde estão os donos da casa? Ela... Ela fala meio... Meio gaguejando, assim. Peraí que eu esqueci o seu nome, cara. Senhor... Senhor... Senhor Transtwell. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu não sei onde a senhora está. Eu grito... Pessoal, temos duas cozinheiras aqui. Deixem elas irem embora. Eu acho que quem a gente procura está no segundo andar. E eu olho pra elas, assim. Vão pra casa de vocês. Elas sempre olham assim. Começam a levantar devagar. Ainda meio preocupadas. E elas vão sair. Eu vou lá. Só antes delas saírem. Eu pergunto pra elas. Por que tem diabos aqui nessa casa? Ela olha assim. Você sabe de algo? Sim, vimos a revoada deles. Eu não sei de diabo nenhum, senhor. Eu sinto que ela está falando a verdade. Quanto é seu insight? Eu vou rolar aqui. É, mais três. Mais três. Cara, ela está morrendo de medo, bicho. Tremendo. E te parece que ela está sendo sincera. Mas é difícil dizer. E eu pergunto pra ela. O que tem nessas portas aqui? É, 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 é a dispensa, senhor. É a dispensa. Depósito. Você tem a chave? Tá, tá aberto, senhor. Tá tudo aberto. Podem ir. Elas estão indo. Elas vão saindo. E eu vou seguindo em direção à escada. Tá, as portas... Tem uma escada que sobe aí, tá, Zach? Tá, então vamos lá. Deixa eu... Deixa eu descrever aí. Para, para, para. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma porta dupla de madeira. Aqui tem uma escada que sobe. Aqui tem duas portinhas, tá? Aqui, ou aqui. Tá. O mapa está muito bem feito, então dá para ter uma boa noção de como é cada cômodo, tá? Aí onde vocês estão é a cozinha. Essa área aqui é como se fosse realmente um hall. Na... Tem quadros aqui nessa parede, tá? Só me bem rapidão aqui. As janelas, elas estão fechadas com cortinas pretas. Ah, tem uma coisa legal nisso aí. Agora que... Bateu o silêncio, né? Deu uma acalmada. Você vê, Zach? No canto... Esse não está... Não está aí. Não está direito. Pelo menos esse aqui não. Se bem que pode ser. É isso aqui. Essa parada aqui, velho, é uma estátua grandona de uma mulher. Mas não é uma estátua comum, tá? É uma estátua... Você toma até um certo... Eu devia ter falado isso. Eu esqueci, na real. É uma estátua... Parece ser de cera. E ela é... É bem... Bem fiel, assim. Dá para ver, tá? É uma mulher de mais ou menos uns 60 anos. Mas é uma mulher... Que não é frágil, tá? Ela dura, né? Parece ser forte. Tem uma presença sinistra. No braço dela... Tem uma criatura. Que você não sabe direito o que é. Ela parece ser um gato. Ou uma parada dessa. Mas é um gato com asas. Um gato com asas é meio normal, hein, Forgot? Ele deve ser um trecinho. Isso. É isso mesmo. Tá? E a mulher... O Zaki é de Baldur. Eu também. A gente se conhece? É a Duquesa? Você te conhece, hein? É a Duquesa. Tudo bem. Tá. É a Duquesa, tá? Tem essa... Essa parada ali. E essa mesinha aqui. Aproveitar que a gente está falando dessa sala. É uma mesinha com... Aparelhos aí de... Uma luneta. Tem uma parada de navegação. O Zaki ia propor para todo mundo subir logo. Porque ele está preocupado do cara escapar de alguma maneira. Mas tem essa porta aqui. Elas falaram que ele estava no segundo andar? Elas falaram. Elas falaram lá em cima. Ah, ok. Não, beleza. Eu vou dar uma bugadinha aqui. Eu vou aqui e eu pego essas coisinhas aqui, viu? Me lembra depois, cara. Isso é loot, tá? Tem loot aí sim. Tá, eu vou pegar essas coisas aqui. Beleza. Nossa, que bom que a gente tem o Boa, meu. Gente, já que tinham aquelas criaturas, não acham que talvez podemos perder uns 10 minutos para detectar magia quando subermos. Não sei se vale a pena agora. Eu considero melhor a gente encontrar ele primeiro, porque ele talvez escape pela janela. Eu viro... Foi só uma sugestão. Eu viro para a Réia e falo, Réia, é hora de você nos falar o que pode estar passando aqui. O que você sabe de Davies Creek estar aqui? Eu olho para ela assim e falo assim, é melhor falar tudo e falar a verdade. E vou rolar a intimidação para cima dela. Tá louco? Vai rolar a intimidação para cima da Réia? É, você viu o tanto de 20 que ela... Vou, vou rolar a impressão para você dela. Fala aí. Ih, não deu. Legal. Cara, ela não parece intimidada não. Ela te encara, ela fica olhando nos seus olhos, ela te encara e ela fala assim... Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu vim atrás de Tassius. Cara, isso não deu. Tassius. Tassius. Eu vim atrás de Craig. É, eu falo para ele, é... Acho que a ideia da roupa é uma boa. Existem forças aqui que não podemos compreender. Se vocês querem fazer isso, tudo bem. Eu vou subir as escadas e o Zac começa aí. Eu vou também, porque a única força aqui é do meu machado. Eu vou com o Zac. É, não vamos separar o grupo. Eu não vou... Eu não vou separar o grupo. Beleza, vocês vão subir? Alô, alô, alô. Tá bom. Me dá só um segundo para ajeitar tudo aqui. Ok. Cadê o velho? Está aqui o velho, ó. Alô? Oi? Alô? Está tudo mundo? Espera, voltou das caminhões que vem aqui. Alô? Espera, eu vou sair da chamada então de novo. Tá, não vou copiar vocês não. Vou levar vocês... Vou levar vocês lá para o outro lado, tá? Acho que é mais fácil. Ai, meu Deus, tem dois lados. Eu não tinha visto. É, ué, porque eu não tinha nem parado para pensar nisso. Eu vi que tinha um quadrado preto ali. Ó, vocês estão aqui, ó. Puxou vocês? Uhum. Tá. Puxou. Vamos lá, que tem muitas coisas aí. Nossa, quanta porta puta merda. Pô, é uma mansão, mano. Beleza, é... Essa primeira porta... Peraí, 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 peraí. É uma mansão. Vou mostrar para a galera aqui também de casa. Estou todo enrolado aqui. Mas eu vou conseguir. É uma mansão. É. Tá. É o seguinte, guys... Eu caí, eu ia só para avisar. Não vou botar esse aqui não. Vamos embora. É o seguinte, bicho. É... Tem várias portas aí, tá? São cinco portas ao todo. O mapa é perfeito. É esse chão de madeira. Tem alguns quadros aqui, colocados. Tem uma cortina nessa janela aqui, nesse canto. Uma plantinha, banco e tal. E é isso aí. Vocês vão subindo. E todas as portas estão fechadas. Alguma porta parece ser de uma suite principal. Aquela chave que eu tenho serve em alguma, eu vou testar. Vai testar em qual primeiro? Primeiro eu vou escutar nessa aqui, bem do lado da escada. Fazer um teste de percepção. Pronto, eu posso fazer um teste de percepção também, para o Veridian ver se escuta alguma coisa? Pode. Vantagem, né? Uhum. Eu sempre tiro oito. Mas eu tirei vinte no outro. Veridian. É o seguinte, o... Bom, você não escuta nada, tá? Sunrise, o Meridian, ele fala assim... Tô escutando uma respiração bem baixa. Na porta lá da frente. Na que direção? Na porta da frente. Na frente. Aponta com a cabeça pra cá. Tá. Eu meio que sussuo ali pro pessoal. O... O Veridian me disse que... Acha que tem gente mais ali na frente. Aí eu aponto pra porta. Essa aqui, pessoal. Tá. Brontário, eu vou dar uma chegada lá. Essa porta tem, tipo, um buraco de chave? Tem. Tem. Tem aquelas fechaduras grandes que dá pra gente olhar ou... Sabe? Pelo buraco ou não? Sei. Sei lá, maluco. Eu vou rolar um D20, o chat aqui vai rolar. Quanto maior, melhor o resultado pra você. Tá. Show. O Júlio tirou um 15. Hora de fita, o chat. 15 é bom. 15 é bom. Tem buraco sim, cara. Eu dou uma olhadinha, vejo se eu vejo alguma coisa pelo buraco ali. Faz um check de percepção. Tá, eu só caí da chamada, a gente subiu a escada então, né? Isso, subiu a escada. Coruja ainda, a gente põe uma respiração, a gente tá na frente da porta. Beleza. Tá. Óbvio. Você não vê nada, cara. Você vê... Quer dizer, você não vê ninguém, desculpa. Você vê um quarto, ou pelo menos a parte da frente de um quarto. Um quarto bonito, bem decorado. Tem umas cortinas na janela. Dá pra tu ver que é um quarto mais de nobre, tá? Ah, legal. A porta tá aberta, eu vou dar uma mexida na fechadura. Tá fechada. Vou pegar a chave que eu tenho e ver se abre. Não, nem encaixa, velho. Logo de cara você vê que... Que não rola. Então, eu vou fazer o teste de... Teste com o... Lockkit. Da ferramenta de Ladino. Beleza. Fala aí. É D20 puro, né? Não. E soma mais dois, né? Não. Muito mais. Soma mais dois na cidade de Madino. Nossa. Tu tem expertise. Tirei um, mas eu tenho expertise. Você tem mais sete. É. Qual é a sua descreta? Mais oito no ar, não, cara. Não, não, mas calma. Lucky! Oh, o cara pegou Lucky aí. Tirou o Lucky do bolso. Não, é Ralph Flynn Lucky. Ah, é verdade, cara. Tem Ralph Flynn Lucky. Ah, é verdade, cara. Ele tirou um... Sempre que tira um, você pode rolar de novo, né? Eu tentei fazer isso no Adventure League, mas aí eu só tirava dois. É... Por isso que tem aquele verbo, grunta... Você gruntou os dados. Porque a sorte funciona. O azar funciona. Tirou 26. 26. Você consegue abrir, cara. Você vai lá e... Destranca. Eu destranco? Que da mão, pode entrar. Que demônio. Sacanagem. Eu quero um... Se eu... Um misturei do... Não, eu vou. Com o... Com o Benedito, hein? Eu vou atrás. Eu vou ali, pede pra entrar ou eu vou entrar. Cara, vocês veem no canto espremido, se impressando atrás da cama, essa pessoa, tá? Ele é bem magro, meio corcunda. Com esse cabelo meio soltão, assim, tá usando esse manto. E ele tava esperando vocês, tá? Quando vocês abrem assim, o Podraval, você vê a mão dele brilhar. E aí, a gente vai encerrar o jogo. Nice. É, faz outro personagem aqui, Dragon. É. Dura boa, tá? Semana que vem. Eu tiro um 12 aí no D12 de novo e já tô tudo bem. Ah, é. O quinto 12 do dia. A mão peluda que brilha. A mão peluda que brilha. Ah, cara, acho que a gente foi super bem nos combates dessa vez. Foi, foi sim. A gente podia segurar bem, é. Só a roupa que tomou a justa ali. É, é. É, então. Foi dois também, de uma vez só. Falei os dois com o save. Assim, era bastante gente. Ó, dado o nosso histórico, assim, no TPK, tá bom. É, então. Era bastante gente, economia de ação no D&D. Faz muita diferença. A gente conseguiu retresar os ataques. Boa estratégia. Cara, é engraçado porque como a dungeon anterior saiu muito diferente, vocês chegaram aí sem saber direito o que tá acontecendo. É. Não, foi levemente confuso, assim, muito. Levemente, totalmente confuso. Na real... Conversar com eles. Não fazia sentido nenhum ter um diabo na porra do vaso, né? Não, eu percebi, eu percebi, assim, provavelmente o Poké lá falou, ó, a gente pode caçar o teu filho, sei lá, pegar teu filho. Pegar alguma missão, a gente tá precisando de dinheiro, vamos lá, né? A Duquesa tem dinheiro. É, na real era mais, tipo assim, vender algum favor pra ela porque se um dia a gente precisar sair e... É, informação também, tá? Botar, saber se ela sabe alguma coisa do culto, tipo, de repente com a informação do filho, a gente conseguiria... Ela é do quê? De repente ela tem alguma informação, enfim. É, de outro lado. E, tipo, quando a gente encontrou a Paladina... E daí ela vai achar alguma coisa que vai estourar um stop-in do que aconteceu com a Torell, tá ligado? Quando a gente encontrou ela que eu fiquei convencido, não, a gente tem que entrar nessa casa agora. Ah, ainda mais se a Otávio Screeg aí, que daí eu já não sei se é um arranjo do mestre aí pela bagunça que a gente fez. Não, pelo menos as coisas. Vamos descobrir nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos. É, mas aí, tipo, o que mais matou é que o Zeke, ele não gosta de matar humanos, assim, sabe? Mesmo lá no culto, ele tava, tipo, se segurando um pouco, ele ia com cautela e tal. E daí eu vi até gente no chat falando, tipo, pô, mata logo o cara. Tipo, ele não quer matar, tá ligado? Ele quer tentar salvar o máximo de gente possível, porque ele não aguenta mais ver o sangue das pessoas sendo derrubadas à toa. E, tipo, são guardas, tá ligado? Eu acho que ele se sente ainda pior matando esse tipo de pessoas. Porque ele sabe que são só gente que tá ali por ordem, sabe? Por dinheiro. E ele ficou, tipo... Ah, eu fiquei, tipo, ah, eu não quero brigar, tá ligado? Por isso que eu ficava, tipo, correndo de porta em porta, sabe? É, totalmente convencido. Gostei bastante do episódio de hoje. A dinâmica desses personagens novos. A história é maneira, mas vocês sabem pouco dela, né? Vocês vão começar a descobrir mais coisas, ó. Sim. Na verdade, muito que tinha o histórico, né? Tipo, também morreu, né? Então, quem tem mais histórico aí é o Zack? Porque, tipo, a gente já achou lá... O ladrão lá já deu uma pista que, tipo, a cidade tava no inferno. Aquele ladrão que a gente segurou lá. O que é o ladrão? Ah, é, é. O ladrão é um assassino, né? O assassino, tipo, a gente já tinha dado uma corsa no... O assassino meio que deu a dica, ele não foi explícito, mas... Ah, sim, lá no acampamento, né? É, não, o cara que a gente matou. Exato. Bem no começo. Agora, quem tem esse histórico? Quem tem esse histórico é o Zack e a Hope. E a Hope, é. É, não, e, tipo, o Zack, ele nem tanto tá só atrás de Torel, tá ligado? Ele quer mais informações sobre o passado dele, então... Ele ainda não tá tão convencido a continuar. Acho que tem um pouco disso também, sabe? Ele não tem tanta motivação. Ele tá... Ele tem o motivo dele, mas ele tá, tipo, putz, eu posso fazer isso de outro jeito, tá ligado? Então, eu acho que é um personagem difícil de interpretar. Ele tá com muita dúvida, eu acho. Mas foi, nossa, eu adorei. Eu tô com isso também, porque é difícil interpretar personagens, tipo, bom, leal. Eu acho que é o mais difícil de tudo. Nossa, é impossível. Bom, leal é serível, cara. Não existe na vida real uma pessoa assim, tá ligado? Então, tipo, é muito difícil. É, tipo, Superman, sabe? Não tem jeito. É, tem que ser bonzinho o tempo todo. E a Sunrise, ela é mais pra cima, então tem toda essa diferença, tipo, Eu tava muito mais acostumada a jogar com alguém como a Virginia, sabe? Tipo, deixa eu matar esses caras e torturar eles aqui. O difícil do Laufel Good não é nem o Good, é o Laufel. É, é. É tipo assim, você tá invadindo a casa dos outros, por causa de quê? Entendeu? É muito difícil, cara. É muito difícil. É bem isso. É bem isso. Você tá invadindo a casa? Eu tô indo lá. Essa casa é dos outros, você não pode sair. Eu tô indo lá. Vamos lá chamar o filho do Fife. Mas na real, você sabe o que rolou? Tipo, que a gente não invadiu. A gente entrou pra conversar e eles nos atacaram. Eles chamaram a gente pra dentro, né? É verdade. Aí a gente invadiu essa casa e conseguiu isso, né? O que deu a entender é que eles armaram, porque ficou aquele embaço pra gente entrar e tal, É que eles armaram uma armadilha pra matar a gente. Isso que deu a... Isso que deu, pelo menos pra mim, o que deu a entender. Eu, por exemplo, eu não matei... Eu sou um... Eu não matei ninguém aí, eu só, tipo, derrubei. O negócio agora é sem trocar o nome de roupa escudo pra fecha-porta, né? Tranca-porta. Tranca-porta. André que tranca-porta. Eu fui fecha-porta. Ah, cara, é aquele lance. Acho que até o pessoal fala aqui no chat. Você tem que usar o ambiente, cara. Sim. Foi maneiro, velho. Foi maneiro. E ajudou a gente, apesar de ser um pouco sendo atrapalhões, assim, Passa, fecha a porta, entra, fecha a porta. É um negócio que ajudou a gente a não ter todo mundo, tipo, raindo. Quando a Rupi... Não, foi você que falou, tipo, não, a gente vai ter que lutar. E, tipo, o Zeke pensou, a gente vai afunilar eles. É o melhor que a gente faz. Aí não tem cinco pessoas batendo na gente, né? Foi o plano... Então, velho, vou te falar que ter fechado a porta ali salvou pra caralho o combate. Tem. Com certeza, com certeza. Ia ter muito mais gente, ia ter os caras atirando flecha. Foi bom pra caralho, assim. Aquela primeira fechada de porta salvou muito, mano. Eu fiquei pensando ali se ia deixar assim no IA, mas tu tirou alto pra cacete na iniciativa, foi direto e falei, ah, vou deixar o maluco fechar a porta, pô. Porque... Apesar de ser iniciativa assim, tá todo mundo agindo mais ou menos na mesma hora, né? Tinha os caras perto, assim, porque será que os caras vão deixar ele fechar a porta? Mas aí, tipo, eu falei, não, foda-se, deixa, fecha a porta. É que é o Aladino também, eu acho que faz sentido demais ele fazer isso, né? Não, jogou bem, jogou bem. Porque ele encaixou certinho. O Gruntar, perguntaram se tem bastante espaço pra surdina, se a aventura tem bastante espaço pra improviso, ou tá sendo difícil mudar alguma coisa? Cara, é... sim e não. Não é difícil mudar nada, você pode mudar o que você quiser. É, eu mudei uma parada aí, tipo, por exemplo, tinha mais cinco guardas aí quando vocês sobem pro segundo andar. Falei, ah, nem fudendo que eu vou botar essa porra. Chega de matar guarda, pô. Vambora. É... Então, assim, eu... Até mais que é fácil, né, relacionar com as coisas. É, cara, tipo, pô, eu falei, ah, não, esses guardas... É puxa de caminhão. Então, esse tipo de coisa eu acho bem fácil. Algumas outras coisas eu acho mais difíceis e mais complicadas. Por exemplo, o fato deles terem chegado aí meio sem saber direito o que que tá rolando. Eu tive que dar uma meia forçada de barra, por exemplo, com a visão lá da Sunrise, pra... pra ver o... o símbolo brasão do Svantapu. Você tem que dar uma... E isso não é tão simples. Então, tem alguns pontos que eu acho que são chaves, que são meio engessados, e se dá errado é meio... meio tenso. Algumas outras coisas eu acho meio... Eu, particularmente, não gosto muito. Tipo, essa paladina aí. A maneira como é a parada, eu acho meio assim. Depois eu falo mais dela, mas como a parada ainda não tá certa, aí... E tem essa aventura, ela tem muito add-on no... Tipo, você pode comprar na Demis Guild também, pra, tipo, dar mais opção na cidade, assim. Pra quem não quer sair inventando da cabeça, eu acho que tem uma outra aventura que se chama... Que até um dos designers fez, tem uma outra que é encontros em Baldur's Gate, que são encontrinhos meio aleatórios. Então, assim, a parte aventura... A parte o módulo, você pode, tipo, ir pegando mais outras coisas prontas e fazendo um sandbox maior aí. Mas eu acho que essa questão de você ficar meio... É meio complicado adaptar algumas questões nas aventuras da Wizard e quando isso acontece. Tipo, se a party resolve fazer algo muito e completamente diferente do que tá ali, você tem que saber muito mais pra frente da história pra, às vezes, conseguir encaixar as coisas... Pra as coisas saírem certas, assim. E tem esse problema. Mas esse é o problema dos módulos no geral, né? Porque, tipo, você tem um ambiente, né? Um sistema, né? Um sistema que permite esse tipo de improvisação dos jogadores, né? Você tem a possibilidade, você tem um universo tão grande pra eles explorarem, tão grande pra eles poderem inventar o que eles quiserem pra fazer, que, mano, se você conseguir fazer uma aventura certinha que não vai fugir do que você tava pensando, é impossível. É por isso que quando você vai mestrar uma aventura própria, você não faz ela inteira. Você vai fazer ela aos poucos. Na real, aventura própria não está na cabeça, né? Mas o problema é o mesmo, cara. Porque a aventura própria, você tem que, tipo assim, mais ou menos saber o que vai pra você preparar encontro. Senão, fica uma coisa muito... Sim, sim, lógico. Solta. Mas, né? Mas tu sabe qual que é a linha central do negócio. Esse é o... Então, tipo, você tem que desviar um pouco da linha, pra depois voltar, fica mais simples. Mas é muito diferente você fazer, tipo, um documento de texto com três parágrafos explicando o plot principal da sua aventura, do que você ter um módulo inteiro, prontinho, com tudo pronto. E aí, na primeira emissão, os caras vão pro lado errado, tá ligado? Isso aí. É isso que eu tô falando. É mais difícil voltar pro eixo central, né? Sim. Se fosse, tipo, sei lá, se você tivesse escrito o plot, é que nem a Ana falou também. E a galera faz outra coisa, totalmente fora do plot que você escreveu. Mas, pelo menos, tem menos coisa pra mudar, entendeu? Tipo, é menos coisa pra mudar. É, você consegue dar um jeito melhor do que quando é uma aventura pronta. Mas é uma coisa que todo mundo, às vezes, me pergunta. Ah, eu vou, sou mestre iniciante. Você acha mais fácil mestrar uma aventura pronta ou mestrar, criar algo? Eu acho que, tipo, você tem que começar com um one shot, sabe? Tipo, começa devagar, vai com pequenas aventuras, não pensa algo muito grande. Porque mestrar uma campanha da Wizard, tipo, enorme, você tem que ter um tempinho ali pra ler e se dedicar. Porque, senão, você não sabe o que fazer. Tem horas que fica meio... Acho que me ajuda também muito a pegar cenário pronta, né? Porque, tipo, é que eu não venho do D&D, né? O D&D, ele já vem com o cenário dele. Mas o... Tipo, os sistemas que eu jogo, geralmente, eles são mais genéricos. E a gente cria o cenário na hora, né? Então, tipo, ah, a gente vai jogar esse sistema aqui num 1950, pós-guerra, caramba, rolou tal bagulho. E a gente inventa a história ali com a galera, né? Se eu estiver começando... Quando eu comecei, eu peguei o Nova Eon do 3DT, que era no... Era numa revista brasileira, eu esqueci o nome. Eu até conversava com os caras na época. E, tipo, era um sisteminha pronto. Era um bagulho, tipo, ah, futuro, magia, rolou um... Colisão dos mundos lá. E aí tinha raça, tudo explicadinho, bonitinho. E aí você começa, e aí você cria a sua aventura dali e faz um bagulho pequeno, né? Pra começar, tem que ser um bagulho pequeno mesmo, meu irmão. O problema é assim... Por exemplo, o que que tem essas opções que você acha na... Na Demis Guild? Esses encontros em Baldur Gate, tipo assim... Que você, nesse módulo, ele tem uma parte que é, tipo assim... É meio guia da cidade. Que é pra você rolar a cidade livre se você quiser. E esses encontros nada mais são do que, tipo, o que que pode acontecer ali na última hora. Que é quando você faz uma aventura própria, o que você faz? Porque você monta uma... Você deixa meio pronto alguns encontros aleatórios pra encaixar conforme as coisas vão acontecerem. Então, assim, tipo... Dá pra pegar esses addons e deixar mais ou menos pronto também. Rodar a coisa mais... Mais... Aberta, né, se for? Mais aberta. É que nesse caso, né, que a gente... Acho que o voluntário está rolando fechado. Nesse caso, assim... E isso que eu acho legal de... Quando eu vou jogar avernos, que eu, como jogador, gosto... Como que sou o DM, também gosto. Tipo, assim... O jogador tem que montar um background que, tipo, direciona um pouco o personagem dele, sabe? Tipo... A proposta é jogar o módulo. Porque senão, tipo... Sei lá, isso já aconteceu comigo em outros casos. Tipo, você está jogando o módulo X, o cara, tipo, meu... De repente vai pra outro... Pra outro lugar. Muda totalmente a proposta. Tem que ter uma ideia parecida. É, até que... Até a... A Wizard até faz, né? Às vezes, dependendo da campanha, ela dá uns backgrounds, tipo, mais indicados pra aquilo. Que o personagem realmente já está meio dentro, inserido da ideia da campanha. O problema é justamente isso. Mas quando você está inventando a parada, você segue o caminho que os jogadores estão fazendo. Então, você pode até ter um plot na sua mente, mas você vai seguir os jogadores. Aqui, por exemplo... Cara, a gente vai ter que descer pra Avernos, porra. Então, assim... É... Por mais que... Que a gente tenha um caminho diferente em Baldus Gate, eventualmente... Vocês vão ter que ir pra Avernos. Não tem opção. Porque senão não tem módulo, porra. Módulo é Avernos, né? Então, assim... Então, por exemplo... Esse início eu acho muito foda, porque... É difícil pensar que nem começou, tá ligado? A gente já perdeu, tipo, três pessoas e a gente não chegou nem no começo da aventura direito, tá ligado? Tipo, é muito estranho isso. É que, digamos assim, a proposta aqui, a gente já sabe desde o começo que a aventura chama... Descentes de Avernos. É... Mas você pega, sei lá, o Sombra da Guerra, o Paulo Dado, que são campanhas... Pô, e já tem os plots ali também que o jogador segue. É, mas assim... Se o jogador... Não... Quando eu tô montando a campanha, se o jogador foi pra outro caminho, eu vou começar a desenvolver um plot daquele outro caminho. E foda-se o plot inicial que eu tinha, sabe? Eu faço um pouco disso também. É por isso que eu acho que a campanha própria é mais fácil, porque é mais maleável. Você consegue... Ah, é. Você tem uma linha de pensamento, um eixo teu da história, só que você consegue malhar ele pra voltar onde você quer. Eu acho que na aventura própria é mais difícil isso. A pronta que você ganha, né? É muito detalhe, né? Muita... Ah, sim. Tipo assim, né? É. Tem coisas que você não consegue fazer tipo... Tá ligado? Olha esses mapas que a gente tá jogando. É, é só... Não, e é só pensar que, tipo, foram um monte de pessoas pra escrever essa história juntos. Tipo, não é só você dentro da sua cabeça, criando uma história. Tipo, é muita gente, bem experiente. São... São cinco capítulos. A gente tá no primeiro. Quantas aventuras já? Deve estar, tipo, na terceira página do livro. Não, não. Tem bem mais coisa. A gente tá no primeiro capítulo ainda. O módulo que eu acho que você falou, que eu acho que você vem disso aí, tipo, como funciona realmente na quinta edição, a grande maioria dos módulos eles não são meio por fase. Você tem que meio que ter uma... uma leitura geral, uma visão geral. E tem uns que são bem difíceis. Tipo, que nem o Gruntar tá falando. Tipo, você lidar com o NPC no meio do jogo é uma coisa difícil. Tipo, o NPC que não é um NPC que vai contra os personagens. O NPC de... que ajuda. Ajuda. Você pega, por exemplo, Out of the Abbey, são 12 NPCs. Tipo, é a morte de quem não gosta de... de NPC na primeira cena. Agora, uma aventura que eu acho que é bem de fases, ela é bem legal porque são meio sandbox de fase. É a Pandelver, que tem agora em português. E essa dá muita dica de quem tá começando a mestrar. Faz isso, faz aquilo e tal. E ela, você consegue ler, por exemplo, fazer ela por capítulos. Porque ele te dá um resumo geral, te dá uma noção legal. E ela é meio por capítulos. Então, dá pra... Será que vai ser a segunda que vai traduzir? Eu vou boar aqui. É a First of Stradge. First of Stradge. A própria The Rise of Tiamat, ela não é uma aventura pra você ler o capítulo e mestrar aquele capítulo. Porque tem muita questão política e você tem que, tipo, ler muita coisa do livro pra conseguir. Eu queria poder ler logo o manual inteiro, pelo menos de uma passada geral, pra poder... Mas eu tô indo meio que por pedaços. Ah, eles trazem um resumão, né? É, ele tem. Eu li aquele resumão deles lá, né? A ideia geral da campanha. Mas... Tem umas paradas que eu acho muito foda. Por exemplo, esses guardas aí da parada. Na aventura fala assim, cara, os guardas atacam, e os guardas atacam. Ah, mas eu quero bater papo com o guarda. Porra, foda-se, sabe? Não tem... Na campanha, não fala nada. Só que o guarda ataca, luta até a morte, foda-se. Mas porra, eu não acho... Eles estão ali pra tirar recurso. Mas eles falam luta até a morte ou é, tipo... É, é seu critério. Eles atacam. É, deixa eu ver. Eu não sei se ele fala especificamente luta até a morte. Eles atacam faz sentido, porque, tipo, na real, sei lá, tem um monte de gente estranha. Tipo, a mulher é a, meu, é uma das quatro duques da cidade. Você tem ali, mordem pra atacar os caras, mas os caras vão atacar, não vão ficar batendo papo. É isso aí. Então, mas quando o cara tá com perigo de vida, ele vai continuar atacando. Aí é muito do DM, né? Tem até uma regra de moral no Dungeon Master Guide, tal, se quiser. Eu vejo muito assim, tipo, tem criatura que luta até a morte, tem criatura que não luta. Agora, eu entendo essas pessoas lutarem até cair, porque, tipo... Essa regra de moral... Essa regra de moral é a mesma pra combate massa, né? Não lembro. Isso é a mesma pra combate massa. Tem uma... Tem um check-in de moral. É, eu acho que é a mesma. E é uma regra opcional também. Você pode fazer no bom senso, né? Sim. Eu acabo fazendo tudo no bom senso mesmo. Mas eu acho bom quando tem uma regra ou outra, assim, que dá pra tu definir. Porque, às vezes, você não tem certeza do que que... Ah, claro. Do que que realmente vai acontecer. E, às vezes, os caras... E, às vezes, você usa a regra, rola um dado lá e beleza. As coisas não ficam muito, assim, muito na mão, né? Que nem se você vê, tipo, o Remove Curse. Não é um negócio que tá super na mão, assim. Ah, tipo, a magia tá, mas qual é o custo de... Não, e aí foi querer... Eu fui querer falar com a duquesa lá pra ganhar dinheiro, pra pagar ou tirar o prejuízo do Remove Curse. A primeira coisa que faz é botar a mão no vaso, né? Mas eu botei a mão no vaso porque o Gruntaro deu a pista. Ele falou, olha, você vê uma mexida no vaso. Você vê uma mexida no vaso. E aí, o DMT, fala um bagulho específico. Você não vai ignorar, tá ligado? É, eu faria a mesma coisa. É. Mas na hora ali... Tem que segurar as mãos do... Do boi. Pra fazer. Pra cortar as mãos, né? Na hora ali que até a Sunrise, eu acho que foi a Sunrise que falou, tipo, Boa, não encostou em nada. Ou se foi a Light, não sei. Tipo, na cabeça do Zack, tava tipo, cara, o maluco não fez nada. Ele encostou num vaso e apareceu um demônio. Imagina o que que tem escondido nessa casa, velho. Como que não faz nada? E ainda esse desgraçado virou que ele ia... Nossa, fiquei muito chutado, vou falar a verdade. Eu tava pronto pra ter mais uma sessão de conversa, tá ligado? Eu vim com essa cabeça, assim, tipo, não, a gente vai conseguir os favores da duquesa e o caralho 4. Eu já tava, pô, eu tô todo aqui preparado do carisma pra conversar com essa mulher. Ah, então. E os caras meio empáticos. Eu acho que o Zack, ele ficou tipo, frustradaço, tá ligado? Eu não ia deixar vocês nem entrarem, mas aí a conversa no portão foi razoável. Eu falei assim, deixa os caras entrar. Ah, a Ana mandou bem, né? Assim, o Zemeno mandou bem também, tava dentro do personagem dele, faz todo sentido. A Lamunes fala que sempre nas histórias prontas os aventureiros nunca seguem o que é normal pra progredir o que os escutores imaginavam. É, você não tá sujeito a, você não tá isento, tipo, de numa aventura pronta não improvisar. Eu lembro que, tipo, é uma extrema da League de... Tipo, é uma introdução pra Curse of Stread, assim, cara, tipo, de repente eles resolveram, tipo, fazer uma investigação onde tava com quatro caras que nem descrevia na parada da aventura. Daí eu fiz, em cima da hora, eu pensei e fiz um campuzinho, tipo, com algumas... com algumas cenas, então isso, assim, acontece. Mas você sempre tem meio que um norte aí, né? Eles não fazem exatamente igual. E no fundo, isso que é o legal, né? Do RPG. É isso que move as coisas, é tipo, cara, o que você vai fazer agora? Porque essa é a parte que eu acho que o DM joga, entendeu? É a surpresa pra ele. É o que os personagens vão fazer de diferente. É aí que o DM joga. Pra mim, esse é o jogo do DM, sabe? Tipo, ser surpreendido pelos jogadores e trazer alguma coisa diferente pra ele. Vamos lá. E tem mais também. Tipo, eu acho que é a magia de RPG como conteúdo, tá ligado? Eu jogo RPG desde, sei lá, tinha uns 12 anos quando comecei. E nos últimos 3, 4 anos eu comecei a assistir bastante, né? Eu assisto bastante canal americano. E, mano, é um conteúdo tão diferente de você consumir, tá ligado? Porque não é... Ninguém ali sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo, o DM, ele tem uma ideia geral do que vai rolar, mas ninguém sabe o que vai acontecer. A história tá sendo escrita junta, sabe? E é muito divertido, é muito interessante os caminhos que as coisas tomam, quando as coisas são construídas, assim. Principalmente quando tem uns universos interessantes, tipo, eu não conhecia quase nada de Forgotten Realms. Foi, tipo, a primeira vez que eu jogo D&D quinta edição. E por causa do Zeke, eu tô tendo que ler bastante coisa sobre a história, um pouco de lore e tal. E é muito legal o universo que eles criaram, tá ligado? E ver esses personagens explorando a galera. Muito legal, muito legal. É um tipo de conteúdo muito foda de consumir, tá ligado? E, o Gruntar de fazer esse conteúdo, muito foda. Eu acho muito legal de estar aqui também. O Gruntar gosta tanto de Forgotten, mas do lore lá da 3.0, que eu fiquei tão empolgado que eu fiz o Shadow Adapt lá. Ah, é? É, sabe, tipo, aqueles magos que mexiam com a magia da sombra? Sei, sei. Eu li, inclusive, uma trilogia, cara, deles. Então, mas aqui tem o Elfo que ele descobre isso, não tem? Esse aí. Na terceira edição, ele é uma prestígio de Clash chamada Shadow Adapt. Eu acabei de criar ela, deixei no Beyond pra jogar. Ah, eu vi que tu mandou a lançagem, eu vi, eu vi. É. Fodão. Você falou, falou, pô, tipo, você falando da trilogia, tal, lembrei dela, cara, essa trilogia é muito foda, é do Troy Denning. Aham. Então, tem tudo isso, assim, tem essa parte do lore bacana, né? Pô, você joga o quê? Sombras da Guerra é Forgotten, sua versão. Isso. O Malkav é Forgotten, sua versão também. Isso. O Roludada é versão do Azex. Isso. Não sei se alguém no chat acompanha o Table Story, que é um canal americano que faz RPG, e eles têm uma trilogia de aventuras, tá na terceira agora, que todas elas são no mesmo universo também de Forgotten. E foi assim que eu comecei a me interessar pelo 5e, né? E, tipo, é muito diferente do Forgotten Vanilla, assim, normal. Só que, o jeito que o cara construiu, tá ligado? Ele tá há 10 anos escrevendo essa história, sabe? E o tanto que ele conhece do universo, é o Brad, tô vendo gente falando sim aí no chat. O tanto que ele conhece do universo que ele criou, tá ligado? Tipo, é muito louco. Tipo, se você assistiu desde o começo, você vai vendo, tipo, os índices que ele vai dando nas coisas do universo dele, e é, tipo, é muito mais denso do que um livro, às vezes, sabe? Porque tem a lore pra você aproveitar e tem a aventura também, tá ligado? Muito legal, muito legal mesmo. Adoro RPG, assim, pra assistir, tipo, descobrir. Eu sinto que eu descobri tarde, tá ligado? Eu queria ter descobrido mais sempre. Eu tenho essa mesma sensação com você, cara, que eu descobri tarde demais RPG, cara. Nada, cara, não é isso. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde. Não, assim, nem jogar, mas, tipo, de assistir, tá ligado? Porque é muito legal, cara. barulhinha, cara, não existia, ninguém transmitia RPG. Eu sei, mas, tipo, sabe, ainda tem a sensação na minha cabeça que, tipo, mostra que eu cheguei tarde, tá ligado? Não, e tem stream que você acompanha, tipo, série mesmo, é um negócio muito emocional. não, eu acompanho toda semana, tem três campanhas. Inclusive, eu recomendava até pra vocês aqui do chat, a galera que tá assistindo, a galera aqui do Skype. Mano, acompanho o Table Story, porque os caras, eles fazem um trabalho muito legal, são quatro DMs que cada um faz campanhas rotativas, né, durante a semana, e eles têm campanhas de terror, tem campanhas de aventura, fantasia padrão, tem sci-fi, tem cyberpunk, e vai rotacionando, tá ligado? E aí tem, tipo, tem o fixo deles e vai rotacionando. Muito bom, eu recomendo. Vou mandar até o link aqui no chat pro pessoal. Manda aí, manda aí. É em inglês, infelizmente. Deixa eu agradecer o Gabriel aqui. Qual é, maluco? Valeu, Gabriel, obrigado pela moral, manda um abraço pra Camila aí. Sejam todos bem-vindos à stream. A gente tá batendo um papo aqui, finalzinho do RPG, deu pra ficar mais um pouquinho, mas eu não posso dormir muito tarde hoje, não. Porque amanhã tem, né? Vai ter que ser bem logo. Vai ser, mas esquema de casa? É, vai ser de casa agora até segunda ordem, sei lá como é que vai ser isso aí. Ô, Gruntário, o que eu fico pensando, cara, tipo assim, é... Quando eu vejo do Malkav assim, eu imagino a preparação, porque exige muito mais do mestre, né, cara? Eu vejo assim, né? Não só de montar a parada, mas porque você fica muito tempo com o mestre pra ele montar a situação. E você não tem tanto, tipo, outros jogadores pra um pouco, tipo, te dar aquele tempo pra você pensar pra onde vai, assim, sabe? É que guina muito rápido, Mané. Tem guinada muito rápida, assim. E o que eu tô fazendo lá no Malkav é que eu tenho bem na cabeça o que que tá acontecendo na região. Então, assim, o que que os NPCs importantes, que são importantes pra trama, tão fazendo? Então eu tenho isso muito bem desenhado. Quem são os pivôs, né? Quem são os caras importantes, o que que eles tão fazendo? E o Malkav, ele fica no meio dessa parada aí. Então dependendo do que ele vai fazendo, ah, ele não mexeu nada aqui, isso aqui andou. Ah, ele mexeu aqui, isso aqui parou porque ele fez isso e essa outra coisa tá andando pra cá. E aí eu vou... Só que, tipo assim, eu vou meio que inventando a porra toda na hora. Ele entrou no templo lá que era uma parada que eu não tava esperando. Caralho, o maluco entrou no templo. Não tem o mapa, não tem o porra, não tem o nada, não tinha nada do tempo. Aí, caralho, não tem nada. Na hora eu imaginei, cara, como é que é esse templo? É assim, é assado? Esses caras são importantes por causa disso? Ah, pah, vambora. E aí vai, maluco. Mas é difícil pra caralho, é difícil. Foi só falar no Malcav que ele chegou aí gancando na furtividade. É, eu acho bem tenso, cara, porque exige muito do DM. Quando você tem mais jogadores, você tem, tipo assim, tipo, fica aquela discussão que você tem um tempinho de pensar assim, cara, tipo, papum, papum. Um a um é, meu, é tipo, você fala, rebate, fala, rebate, fala, rebate. Foda, cara. Mas o bom é que o Azequist manda muito bem também, então ele dá uma segurada. Sim, super, super. Então fica maneiro também. E pra mim tá sendo legal e tá sendo muito foda, muito maneiro, mas é um puta desafio porque eu tô mexendo em meio que três campanhas. Eu tô mexendo no Sombras, porque as paradas do Malcav tem a ver lá com Sombras da Guerra, tem relação. Tô mexendo com o Rollo Dado porque a gente tá em Iribor e tem altas histórias, um monte de NPC, um monte de parada em Iribor, que é a do Rollo Dado. E a própria parada do Malcav que a gente tá desenvolvendo. E eu tô tentando encaixar a porra toda. Teve uma semana que eu falei assim, caralho, mano, eu tô fudido, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Como é que eu vou ajeitar essa porra? Mas aí fiquei pensando, saiu maneiro, acho que vai ficar legal. É aquele dia que você fala assim, ah, vão aí, vamos ver na... É, 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 é o pior que foi, cara. Eu falei, cara, como é que eu vou linkar essa porra toda, maluco? Fodeu. Cara, o que eu não sabia que eram os três eram meio universo compartilhado assim. É, velho. Eu sabia que a gente ia e eu tô dando uma ajeitada na timeline, força um pouquinho a barra aqui, força um pouquinho a barra ali, ajeita a timeline e acho que vai ficar bem foda, mano. e acho que vai ficar bem foda. E aí E aí E aí E aí